Há mais de uma década, os moradores da rua José Mauro Nascimento, no bairro do Muca, vivem um pesadelo diário causado pela situação crítica de alagamentos que perdura há anos. A falta de infraestrutura e a omissão das autoridades tem gerado um sentimento de insatisfação e desespero entre os residentes, que enfrentam dificuldades para se locomover, danos em suas propriedades e riscos à saúde. A José Mauro da Silva Nascimento está com esse problema há mais de 15 anos. Nós já protocolamos o pedido na CEMOB em janeiro de 2022 para resolver a situação, porque quando dá uma chuva, milhares de famílias vão no fundo na 22, na 23, na 24, na 25, na 26 de julho. O prefeito conhece a realidade, inclusive a gente pede para o prefeito, ajude a comunidade, prefeito. O senhor sabe da nossa realidade. Há muitos anos que a gente vem sofrendo, entra prefeito e sai prefeito, e a situação não se resolve. Nós clamamos por socorro. Os alagamentos na rua José Mauro Nascimento se tornaram um problema constante, especialmente durante a temporada de chuvas intensas. As águas pluviais não têm escoamento adequado, deixando a via completamente inundada e transformando-a em uma verdadeira armadilha para pedestres e motoristas. Nós temos crianças, nós temos cadeirantes, as pessoas sofrem ali naquela rua, naquela avenida há muitos e muitos anos. A água que desce do São José, a água que desce do Laurindo Banha, vai tudo para o Muca, e milhares de famílias estão indo no fundo aqui por conta dos bueiros. De acordo com o morador, diversos documentos foram protocolados junto aos órgãos competentes. Porém, até o momento, a única solicitação atendida foi para a desobstrução dos bueiros. Nós protocolamos um documento também pedindo a limpeza dos bueiros. Graças a Deus, o senhor pôde atender esse nosso pedido, mas agora nós estamos clamando por socorro a respeito da pavimentação da nossa avenida. Quanto tempo que a avenida se encontra nessa situação? Tem mais de 15 anos que a nossa avenida se encontra nessa situação, né? E já clamamos, já protocolamos documento, não tivemos nenhuma resposta ainda, mas eu creio que agora, fazendo esse pedido através da TV Record, vocês possam resolver nosso problema. Com a precariedade da avenida José Mauro do Nascimento, os moradores ficam presos nas residências. Até motoristas de aplicativo se recusam a adentrar na via. Com a aproximação do retorno das aulas, os moradores ficam ainda mais apreensivos. Há muito tempo que não entra carro nas nossas ruas, principalmente de aplicativo, né? Eles param normalmente lá em cima, a gente tem que caminhar para subir, para que eles possam atender a comunidade também. Principalmente quando chove, enche as casas, as nossas crianças têm muita dificuldade, né? Agora vai começar o período escolar, muita dificuldade para se locomover das suas casas para as escolas. Muitos chegam molhados já na escola, né? O professor muitas das vezes manda voltar, porque a criança está toda molhada. E, mais uma vez, a gente reitera o pedido, prefeito, ajude a comunidade. O senhor conhece a nossa realidade aqui do bairro do Muca, da José Mauro, da S. Nascimento. Hoje, nós estamos clamando por socorro.